Olá malta, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um capítulo do Stainless Steel com a Hora Dourada aqui no canal dos Double F Games e hoje, malta, iremos ter aqui a batalha pela cidade de Jitomir. Uma importante batalha, uma batalha que urge que a gente vença e o mais rapidamente possível. Isto porque faltam-nos apenas 3 regiões para terminar esta campanha e nós estamos mesmo sob a pressão de tempo. Porquê? Sobretudo porque continuamos a ser cercados aqui em Jerusalém, como vocês podem ver, e a qualquer momento os Fatimidas podem finalmente lançar o cerco e aí provavelmente estamos lixados, mais certo é que não consigamos defender a cidade. E no último capítulo já tomamos Constantinopla, estamos a partir também aqui para Nicea, esta cidade Fatimida. A ideia agora é neste turno e no próximo conseguir fazer tudo aquilo que precisamos para vencer esta campanha. Ou seja, tomar Nicea, tomar Jitomir agora com esta árdua batalha, que ainda será algo árdua. Eles têm alguma cavalaria de míssel, que me assusta um pouco. Eu já não tenho a quantidade que gostaria, não é? Tenho apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e alguns deles estão bastante habilitados. E são unidades com muita experiência que eles têm aqui. Mas vamos tentar fazer isto. E também tentaremos tomar aqui, obviamente, Pereyaslav, que está a custar muito, mas com o Kairo no próximo turno assim, para ver se conseguimos também já nos próximos 2 turnos tomar as três cidades que nos faltam e terminar esta longuíssima campanha. Mas sem demoras, malta, vamos então tentar tomar Jitomir agora nesta batalha campal. O Kairo no próximo turno, não é? O Kairo no próximo turno, não é? Eu espero que eles gostariam da nossa campanha campanha. Agora, vamos preparar o peixe! Tipo, calhar logo o pior terreno possível, não é? Merda! Eu vou ficar aqui formado nesta zona. Eu vou simplesmente usar a minha cavaleia de arco e depois o resto espero que consiga atrair. Eu vou ficar aqui formado nesta zona. Por favor? O meu Deus! Eu vou ficar aqui formado nesta barreira... Mesma, eu vou ficar aqui... Eu vou ficar aqui... Então vocês vão ficar aqui me uh... Mas vamos lá! Há muita minha Cavaliadar que já vivi os melhores dias. Vai ser lixada, malta, esta batalha. Algo me diz que vai ser bem lixadinho. Eles ainda têm os reforços deles, não é? Ainda por cima. Que vem em todos lá de trás, portanto também não é assustador. Não vem tipo de outras... de outros pontos. Se tivessem de trás de mim é que eu não ia gostar nada. ... Amém, a Pokécais cimácais ficaram para trás... ... ... ... ... Vem lá, meus são só 17, caramba Disparem, foda-se Isso Bora acabar com eles rápido Rápido Isso Rápido Oh meu, dois gajos não morrem Vocês já podem estar a cruzar comigo Olha, deixaram-nos escapar duas drogas e ir na Cavalry Que esta merda Fazam aqui um voley, meu, e acabem com os gajos Vem lá, meu Nosos guerreiros bravos têm matado o nosso general Agora os seus meninos nos fecharem O que é a Cavalaria de Arco? Preparem-se agora Agora vem o inimigo Os reforços Só a halfa da força de inimigo resta entre nós e a vitória Agora vem o inimigo resta entre nós e a vitória Estamos fechando Agora vem nossa Tchau M! Tchau Vocês têm mostrado O que é isso? Acabem com esta Júnior Turugina rápido. Mas já matamos os dois capitães ou menos deles, foi bom. Ok. Ok. Agora o objetivo aqui, se possível, é não deixar ninguém entrar dentro de... Digita o miro, é mesmo, tenta matar toda a gente. Vocês não estão a posicionar-se aqui, acham mesmo que eu vou ter com vocês? Devem estar em maluco. Eu vou movimentar o meu exército um bocadinho mais para cá. Tipo se calhar para aqui. Lentamente, não precisando vir a correr. Enquanto vocês venham, a minha Cavalaria de Arco vai tentar fazer aqui alguma coisa contra o inimigo. Os que estão a concentrar todos em cima. Vamos lá. 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 Amém. 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 Estou a desapanhar o General aqui já que vocês não estão a fazer nada, a Cavalaria de Arco estão a ser uma bosta nesta batalha, a sério. Amém. 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 Eu mandei-vos embora daqui! Não mandei? Não, esta batalha não está a correr às mil maravilhas como eu queria, mas... Mas está, porque esta Cavalaria Dark também está muito, muito habilitada. Já lutaram imensas batalhas. Vamos lá. 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 O guerreiro inimigo está morto. Agora os seus homens consenham o seu brilhante. Novgorodski. Membro da família, hein? E isso, espetem flechas nos gajos, irmão. Eles têm muito boa armadura já, estes. São unidades bem avançadas, Novgorod. E aí? A esterogina também tem boa armadura. E vamos sem dúvida precisar do nosso exercito ativo nesta batalha. Deixaste a cavaleria aqui para perseguir o inimigo que tenta começar a fugir? Que isso vai acontecer? Que isso vai acontecer? Para fazer cargas de todos os lados para você que os consiga quebrar automaticamente. Vamos ver. Consegui boa. Que vocês possigam esses. Vamos lá. 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 Amém. 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 Estou a começar a quebrar aqui, eu não estou a gostar muito disto. Por que eu tenho que perseguir esta gente toda, amém. Afinal, as unidades deles não têm moral nenhuma, amém. Cobraram bastante rápido. Vê o inimigo correr antes da nossa poder. Nós não deixaremos nada de trás, mas vidas e orçãs. Ficaram presos nesta zona. Ah, meu. Ah, não. Queres ver que os gajos vão ficar com a cidade por causa destes gajos? Por que aquela unidade vai sobreviver, não? Que seca, a sério. Que seca. Ai, meu. Vão conseguir fugir ainda morcões, meu. Que seca. Olha, 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 olha os gajos a passear e vocês a deixarem-nos. Podem estar a gozar comigo, cavalaria. Sério. Tanta cavalaria, meu. E ninguém persegue. Tanta cavalaria, meu. Tá Jamais, amanhã. Tem a equipe? Teatro. Tem, tem, tem. Tanta cavalaria, conha. Tanta cavalaria. Esa精�億imento de profissionais de están. T bytes dele... é algo que você vê, e isso ele tem. Me fala aqui, óse. Tá, então. Pensa do jeu pra chegar. Estes gajos ficaram bloqueados aqui, não percebi. Não entraram no combate? Como? Bem, eu nem me aproximando deles os ativo, a sério, que seca, não? Bem, eu vou sair da batalha e vencê-la, porque eu já venci, mas Gigi Tomir não cai, que é uma bosta. Vitória heróica, restaram ainda 11%, meu. Restaram bastantes homens, restaram 270, pai. Eu só espero que eles não tenham mais reforços aqui, que é para eu entrar lá dentro, já, 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 com as catapultas e acabou, meu. Porra, que azar, a sério. Eles vão conseguir entrar lá para dentro por causa daqueles morcões que não entraram na batalha. Eu vou executar. Eu vou executar. É, lá está, vamos ver. É, e os que não vieram apaiar são os que estão dentro da cidade, ainda por cima. E não chego lá, meu. Foda-se. A sério, não chego neste turno. Estão mesmo a ver um full stack a aparecer do nada, meu. É que estão mesmo a ver. Ai, casar de merda, meu. Casar de merda. Ai, destruam as frotas que quiserem, agora não preciso nada disso. Mas que os egípcios não apareçam aqui com full stack em Nicea, meu. E estes vão se ficar constantemente e não pela hora. Ai, Jesus. Mas vamos ter mesmo que acabar isto. Agora. Neste turno, provavelmente, malta. Neste turno, que ainda vai dar mais duas batalhas. Não. Isso, atacaram um general. Ok. Ah, não! Não! Foda-se! Cabrões da merda! Cabrões da merda! Cabrões da merda! Cabrões da merda! A sério, meu. Quando eu estava a um milímetro, meu. Um milímetro de ganhar esta merda, os gajos atacam-me Jerusalém. Puta que os pariu a todos, a sério. Nem vale a pena lutar isto. Eu vou morrer aqui dentro, não é? Ah, se está mesmo a ver. Eu não tenho nada com o que defender isto. Foda-se! A sério, meu. Que seca de merda! Que seca de merda, meu! Foda-se! Nós sabemos que isto ia acontecer. Eu vou tentar. Vou tentar. Bora! Ah, meu! Foda-se! A gente prende Jerusalém. Estamos completamente fodidos. Porque não temos forma de chegar aqui a Jerusalém. Com um full stack de maneira nenhuma para retomar esta merda. Não temos forma. Não temos forma. Não, sem esperar mais 20 ou 30 turnos. Entretanto, vamos ser atacados noutros sítios e pronto, vamos lixar. Oh, meu! É que estamos tipo a um milímetro de vencer isto. A um milímetro. A um milímetro de ganhar esta bosta. Um milímetro. E os outros gajos estão daquele lado com canhões. Que é para eu perder isto mesmo, não é? Oh, meu! Que seca! A sério! Isto é uma verdadeira seca. Quando isto acontece. É uma verdadeira seca. Foda-se! Ainda se fossem só estes gajos. Agora mais aquele exército ali. Ah, eu estou atramado. Não tenho como vencer isto. Mas olha, vou tentar. Pela honra que resta em mim, digamos assim. Vou cagar completamente daquele lado. Pode ser que eles nem sequer queiram usar os canhões. Vamos ver. Mas não estou nada confiante acerca disso. Absolutamente nada confiante. Aqui é algo que eu posso tentar fazer. Que é apanhar os canhões. Com esta cavalaria. Só que os canhões estão tão bem protegidos que não me adianta também. Praticamente. O meu que seca, nunca na vida vou voltar a apanhar Jerusalém. Nunca na vida. Agora estou completamente lixado. Olha, seja o que Deus quiser. Vamos lá ver como isto vai correr. Ainda mais isto não está, dá para fazer formações nenhumas. Vamos lá. Vamos lá. Olha que safada, mano. Olha que safada, mano. Vamos lá. O que é que estamos com flechas de fogo mesmo? Estava a estar nem à noite nem nada. Ok, eles isolaram mais ou menos os canhões, eu vou sair para apanhá-los. Eu nem balistas de tower tenho, nem nada aqui, a sério, que sério, que sério. Eu já fui à vida aqui, nem sei para que é que sequer estou a tentar lutar. Não é mesmo só pela honra de tentar defender esta porra. O inimigo Sustar chegou às nossas paredes. Coloque as nossas paredes destes ratos. Coloque as suas paredes. Coloque as suas paredes. Eles, usando o RAM, abrem-me os portões. O inimigo Sustar está tentando destruir as nossas paredes. E por isso continuam sempre a entrar, portanto. Se ainda conseguisse evitar o RAM... Mesmo assim eles tinham a Seed Tower. Eu subi por aqui acima sempre. Também não me adiantava nada. Pelo menos dizimar o canhão deles. Mas eu agora, eu para dentro de Jerusalém não sei mesmo como é que eu vou recuperar. É que não faço a mínima ideia. Tipo, podia tentar aguentar a minha posição em Constantinopla e recortar uma força a partir de lá. Mas eu não vou conseguir fazer isso. Ok, eles por aqui não entram. Por este lado. A bombarda deles foi à vida. Mas vão entrar todos por este lado que vai dar ao mesmo. O que este gajo estão a fazer aqui? O General está-se a sacrificar completamente, não sei para que. Olha, mas eles tiraram o RAM. Se estiver a adiantar muito o sacrifício dele. Qualquer outro depois pega o RAM a seguir. Tentar encher o RAM de flechas de fogo. O que é que ele está ocupado? O que é que ele está ocupado? Mas acho que não vai queimar nada. Não adianta nada. E aí AGU. Obrigado. Um, vai, vou... Nosso alias se desculpa arredados como alienígenas. Devemos, vamos, vamos! Primeiro. Não adianta nada! Vamos, vamos! Um, vai. Eles desistiram de pegar no RAM. O RAM, que não deixa de ser interessante. Se tivesse baliza Sours, o RAM era destruído, mas assim não vamos lá. Também vou tentar todos vir aqui pela merda da torre. Bom 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 era tentar retardá-los aqui, de alguma maneira. Deixando que o tempo passasse, mas não sei se isso vai ser possível. Olha que eles têm muita infantaria também deste lado. E vai tudo tentar atropar a muralhinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É toda a imensa cavalaria de arco que eles têm. E que só havia uma hipótese que era matar a infanteria toda antes deles usarem o RAM para abrir a cidade. E dessa feita... Terminada a batalha por aí. Não me parece que isso vai ser possível, muito honestamente. O que é uma coisa que eu posso tentar fazer? Ah, não dá para dizer que eu estou por fora da cidade, merda. Ah, mas resistam aqui. Estão completamente esquecidos do RAM, o que é bom. Mas também não os aguentem aí. Mas também não os aguentem aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Está a destruir a própria cidade. E aí E aí Pesito da cavaleria Aqui Tentar se calhar destruir o RAM Se é possível. Diz que é possível, dá-nos aqui a opção do usar tipo... a espada. Essa é a message tower. Me enxei, me enxei, me enxei! Ah, merda! Quero vocês para aqui. Vai acertar! Ah não, foda-se não! Vamos tentar mais uma senão eu vou tentar aproximar um bocadinho mais. Ok, preciso de vocês de corpo a corpo, pode aguentar aqui. Ai, foi quase, caramba! Isso aqui dá um bocadinho mais para aqui, tipo assim. Ah, uma carga boa, uma carga boa! O que disso é uma carga boa mesmo? Vamos lá, deixa eu se pior. Tchau! Tchau, tchau! Obrigado. Mais uma eles devem cobrar, digo eu. Uma ação de cunha. Sei que daqui tenhamos melhor mira também. Estou aqui a tentar grandes coisas, grandes sacrifícios, mas não sei se estas estratégias vão compensar alguma coisa no fim. Sei que este episódio vai ficar enorme, malta, isso sei. Esta batalha está a demorar imenso tempo, mas a gente está a tentar até a última, salvar Jerusalém. Só mesmo porque é essencial que a gente defenda isto. Quebrem meus, porra. Não quebram. Mais uma carga então. Vai ser desta. Não, porra. Estamos a destruir a nossa própria muralha, mas é. Oi. Alto voo, agora sim. Opa. Ainda não para holandeses. Opa, opa. Atenção, opa. 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 O que é isso? É mas nós não conseguimos destruir o ram não. Não conseguimos destruir o ram. Não conseguimos destruir. Não conseguimos destruir o ram. 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 É claro que eu não pleno puto do ram. É claro que eu não pleno. Eu preciso acertar nestes gajos já que eu não posso deixar que eles usem mais o ram. Por que esta cavalinha está a ser a marinha idiota e está a atacar desta forma? É claro que eu não pleno puto do ram. Este vídeo está a ficar com uma hora mesmo. Malta, este vídeo vai ficar muito grande. Portanto, eu vou fazer aqui uma pausa na batalha em termos de gravação e volto no fim dela. Porque senão este vídeo vai ficar extremamente grande. E não pode ser. Ainda lutei mais dez minutinhos para a batalha acabar. Só para vocês verem. Olhem o quanto a gente estava próximo de aguentar aqui e vencer a batalha. Mas não conseguimos no fim. Perdemos Jerusalém, merda. Merda, 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 merda. Ah, é que eu não sei como é que a gente vai recuperar isto. É que não sei mesmo. Eu acho que não vai ser possível recuperar assim. Eu vou tentar defender no próximo episódio. Mas já estou por tudo, malta. Eu não sei. Eu tenho que descansar a cabeça. Esta foi uma batalha demasiado dura. E uma perda demasiado dura também. Não nos adianta nada estar a tomar Jitomir e Periaslav e tudo mais. Se Jerusalém continuar na mão dos egípcios. Enfim, malta. Vamos ver o que é que conseguimos fazer no próximo episódio. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de acompanhar todos os textos de um terreno no canal. Já sabem. Aos sábados o Total War Three Kingdoms com Liu Bei. Terças-feiras esta campanha do Senacil com a Horda Dourada. A Horda Dourada, perdão. Não é a Horda Dourada. Quartas-feiras o Total War são dois com uns. E eu coloquei aqui às quintas o Total War Moss com Rune. É tudo, fiquem bem. Beijo, abraço e me espalhasse. Até à próxima. Tchau.